Olá, queridos amigos! Estamos de volta para mais um capítulo do Ceifa de Luz, esse livro extraordinário, editado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui com o nosso querido doutor Aguinaldo para mais uma lição. E hoje o capítulo vai nos falar da paz. Nós todos reclamamos que não temos paz, mas quanto estamos oferecendo nós outros de paz àqueles que convivem conosco? E Emmanuel vai trabalhar, e o título é Na Cultura da Paz, ele vai trabalhar o tema fundamentado numa das bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus amigos, nessa vida corrida em que nós estamos vivendo, nessa vida de cobranças, de imposições, o quanto nós temos pacificado os nossos espíritos para lidar com as coisas como elas se apresentam. E mais, o quanto nós temos agido para transferir a paz interior para aquelas pessoas com as quais nós convivemos, e evidentemente começando dentro do lar. Nós vamos perguntar ao doutor Aguinaldo o que é que nós podemos falar de imediato acerca da paz. Essa lição tem tudo a ver com o nosso dia-a-dia, porque Jesus recomendou, a minha paz eu vos deixo, na minha paz eu vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não turve o vosso coração, aprendei comigo que eu sou manso e humilde de coração. Então, quer dizer, às vezes a pessoa acha que ter paz é ter uma casa no campo, é ter um carro de luxo, é estar com as contas pagas, é não ter filho para não aborrecer e assim por diante. A pessoa quer ter paz. Bom, essa não é a paz do Cristo, mesmo porque quando na oração da paz atribuída a Francis de Assis, que a bem da verdade não foi dele mesmo a oração, foi escrita por um padre chamado Ester, e depois foi colocado na Primeira Guerra Mundial como um chamativo o pessoal trabalhar a paz. E só mais tarde é que ela foi sendo estudada, assimilada, e um freio, logicamente da ordem franciscana, que colocou essa oração como oração da paz e atrás colocou a fotografia de Francis de Assis. A partir daí é que virulizou essa proposta de que essa oração é do Francis de Assis. Mas, de qualquer forma, se não é, não deixa de ser todo um programa que ele fez de paz para si e para os outros, vivenciando de perto essa proposta. E o Emmanuel vai exatamente dizer isso, que se a gente quiser viver em paz, nós temos que começar a ver o outro como irmão. Porque quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, a gente fica pensando, meu Deus, e os outros? Não são filhos de Deus? Mas, quando a gente faz assim uma referência, eu sou o irmão do fulano, filho do cicrano. Para identificar bem, se nós somos filhos de Deus, o que é outro? É o nosso irmão. Se eu trabalho pela paz do meu irmão, aí eu vou me justificar como filho de Deus. De outra forma, fica difícil. Ele não é meu irmão. Ah, se eu não é teu irmão, então você não é filho de Deus. Então, é isso que a proposta do Cristo é dizer exatamente isso, que nós temos que ver o outro como irmão. E em se tratando de um irmão, o que nós temos que fazer é zelar por ele, em qualquer situação. E aí, então, a gente pode abrir para estudar toda a proposta de quem escreveu o que foi o padre Esther, a igreja católica, a época, mas, nesta proposta do francês de Assis, que ele instrumentalizou a paz. Porque quando ele fala, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, nós entendemos que instrumento é um objeto muito útil para alguém executar um plano de ação. Então, se Deus vai trabalhar em cima da criatura para instrumentalizar a paz, essa criatura tem que ter paz interior. Então, a paz só vai existir lá fora, em nível, vamos dizer assim, universal, quando ela existir dentro de mim. Eu vou passar essa paz para o outro que está comigo. Esse conjunto vai fazer com que a família vive em paz, a sociedade vive em paz, a municipalidade vive em paz, o Estado vive em paz, a nação vive em paz e o planeta vai viver em paz. Mas enquanto a paz não estiver dentro de cada um, nós não vamos ter paz em lugar nenhum. Muito pelo contrário, nós vamos viver numa guerra, degladiando contra as pessoas, mal sabendo que estamos nos distanciando dessa proposta de sermos filhos de Deus. E não há outra solução para nós outros, se não buscar a paz, para que a gente possa ser minimamente feliz nesse mundo de expiação e provas. Ora, se nós estamos, meus amigos, num mundo de expiação e provas, significa que nós somos mais ou menos iguais espiritualmente falando. Então, nós não somos melhores do que ninguém, nem estamos melhores do que ninguém. O que nos leva a compreender a necessidade que nós temos de aceitação do próximo tal qual ele é. E Emmanuel vai fazer essa observação para nós. De que forma nós estamos observando as pessoas falíveis que elas são como nós somos falíveis? De que forma nós estamos julgando as pessoas? Lembrando que o Senhor Jesus nos recomendou não julgarmos, porque da forma com que nós julgarmos, nós também seremos julgados, porque a cada um é dado segundo as suas obras e quem ferir pela espada, pela espada será ferido. Então, o componente de paz que nós precisamos colocar em serviço é justamente ambientar o nosso próprio espírito a compreender as fragilidades alheias, os erros alheios. E, claro, construir dentro de nós um mecanismo que a gente pouco tem nesse mundo, a paciência. Por quê? Porque trabalhando com paciência, não só a gente pacifica a gente, quanto a gente também compreende os momentos turbulentos e de guerra dos outros. Os defeitos que as pessoas apresentam pelo seu comportamento, nós também carregamos conosco, às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior, mas todos nós, ainda inclinados que somos a esse mundo de expiação e prova, nós ainda somos muito, mas muito rasteiros no campo da espiritualidade maior. O que significa dizer que a gente precisa, antes de tudo, aprender a aceitar as pessoas como elas são. e elas nunca vão ser aquilo que nós gostaríamos. Como bem lembrou o doutor Agnaldo aqui, nós somos todos filhos de Deus em busca da perfeição. Esse é o trajeto nosso nessa terra. Então, a convivência social, que é uma lei da natureza, conforme nós aprendemos no livro dos Espíritos, em lei de sociedade, a convivência é que vai dar oportunidade para nós dilapidarmos as nossas divergências, as nossas diferenças, para nós burilarmos mesmo os nossos respíritos no campo da pacificação. Quando nós exigimos de alguém determinado comportamento, nós estamos impondo àquele indivíduo uma coisa que talvez ele não tenha estrutura. E aí ele vai responder de forma diferente, da mesma forma conosco, quando alguém exige de nós. Então, o primeiro passo, como bem lembrou o doutor Agnaldo, é a gente pacificar a gente mesmo, aprendendo a raciocinar como nos ensina a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vai nos colocar como um espírito filho de Deus, que foi criado simples e ignorante, para atingir a perfeição. No momento que nós nos encontramos, nós estamos muito longe da imperfeição. Eu posso até não ter os defeitos que fulano, cicrano, não tem, mas eu ainda tenho outros defeitos. De forma que a pacificação interior começa com a aceitação de si, e aí a gente vai perceber que o outro também precisa ser aceito tal qual ele é, sem nos esquecermos do que lembrou o Senhor Jesus, ou nos advertiu. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz te coloque em prisão novamente, e você não sai enquanto não pagar o último sentiu. O Senhor Jesus está falando para nós outros daquelas relações difíceis que nós temos na convivência social, que começa na convivência familiar. Então, a prioridade da lei de Deus, e é tão prioridade, que o Senhor Jesus, quando se referiu às oferendas que nós estávamos acostumados a dar no altar, ele disse que se nós nos lembrarmos, lá na hora da oferenda, que temos alguma coisa contra um nosso irmão, um nosso adversário, é para recolher a oferenda e lá se reconciliar com o adversário. É muito mais importante para Deus que nós estabeleçamos um ambiente de paz, de harmonia, de fraternidade pura, do que presentear Deus com coisas que já são dele. Porque tudo que a gente possa dar de oferenda no altar, já é de Deus, até o nosso corpo físico, o nosso espírito é dele. Então, a prioridade do Evangelho e a prioridade de Deus é que nós façamos para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, eu preciso aceitar a belicosidade alheia ou os defeitos alheios para que eu possa também ser aceito tal qual eu sou. Porque se eu quero isso para mim, eu tenho que dar isso para os outros. Lembrando que a paz não é alguma coisa que vem naturalmente para nós. derrama-se uma chuva de bênção, de paz sobre a humanidade. Não é assim que funciona. A paz é uma conquista que a gente vai conquistando a cada dia, a cada instante, quando a gente trabalha por ela. Outro dia, mesmo, uma moça falou assim, não, eu sou quebra. Eu sou muito brava. E eu falei, você está feliz com você desse jeito? Não, eu não estou. Então, muda. Ah, mas eu não consigo. Consegue? Lógico que consegue. Então, me diz o que eu devo fazer. É muito simples. Estude o Evangelho de Jesus. Escolha um dos evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos, João, qualquer um deles, e vai estudar. Mas, tem que ser um estudo sistemático, um estudo sistematizado. Não pode ser, há um dia eu leio o Evangelho e daqui a um mês eu vou ler de novo. Então, eu disse para ela, você topa estudar o Evangelho? Não, eu topo. Então, eu vou te dar de presente. E eu dei para ela um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que em tese é uma síntese de todos os evangelistas, com uma análise profunda didática de Kardec e ainda com a instrução dos Espíritos para tirar alguma dúvida a respeito de algum assunto. Dei para ela. Passado um tempo, ela voltou. Falei, e aí, você está menos brava? Doutor, mas é um milagre. Falei, não, não existe milagre. Existe o uso de leis, porque aquilo que a gente considerava milagre antigamente é como se contrariasse uma lei. E Jesus mesmo fez uma série de milagres, entre aspas. Não. Ele fez coisas que ele conhecia, leis que ele sabia usar, e fazia coisas fantásticas, que nós desconhecemos e colocamos como milagre. Também, na verdade, não houve milagre nessa colocação. Então, eu disse para ela, minha filha, não houve milagre. Houve o uso de uma lei. A lei do esforço, da determinação, da dedicação, do entendimento que você está buscando. E isso está fazendo com que você vá mudando devagarzinho, vai deixando de ser brava para ser uma pessoa dócil. Então, o Francisco de Assis, por exemplo, quando ele vai dizer que eu seja um instrumento da paz, a primeira coisa que ele colocou, que onde houver ódio, que eu levo o amor. Então, como é que ele vai levar o amor se ele odeia? Não tem sentido. Lógico que ele leva o amor porque ele não odeia. Onde houver injúria, que eu levo o perdão. O perdão é a mola messa da paz. Quase sempre, se a pessoa diz, ah, não estou em paz. Pode saber que ele não está perdoando alguém. A proposta é de perdão. Francisco de Assis viveu um clima de esperança. Mesmo na hora da morte dele, que todo mundo estava lá choramingando pela ausência daquela criatura maravilhosa, ele disse, não, vamos cantar, vamos alegrar, vamos falar com a nossa irmã morte. Quer dizer, olha, na esperança de que do outro lado a vida continua, vocês ficam aqui, eu vou, mas a vida continua. Nem a morte tirou dele a paz. A esperança de dias melhores, tudo depende da gente. Lógico que Deus é Senhor absoluto de tudo. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não tem jeito de nós instrumentalizarmos a paz. Essa espada que a gente usa para a guerra, lança, deveria ser transformada, como disse o próprio Francisco, ser transformada em uma foice de trabalho, num instrumento qualquer que possa ser utilizável. Não espada e lança para matar os outros. Hoje não tem mais isso, hoje é bomba atômica. que a gente deveria chegar a um consenso e dizer, gente, daqui para a frente vamos acabar com isso, porque guerra não leva a nada. Então, a esperança é muito importante. A luz do entendimento, como é importante a gente entender, ter essa clareza de raciocínio, uma fé firme pelo saber. Então, no estudo do Evangelho, a gente vai encontrar tudo isso. tem muita gente fazendo terapia. Ah, o meu terapeuta, eu vou porque hoje eu estou muito mal. Olha, o terapeuta, você vai lá, você vai gastar uns trocados e às vezes ele nem fala nada. Você só coloca para fora. Agora, quando você pega o Evangelho, você faz uma oração e diz, olha, senhor, eu estou muito nervoso, eu estou muito bravo, me oriente. Olha, o Cristo vai dizer, meu filho, faça assim, porque a proposta do Evangelho é toda de orientação. Ora, nenhum o Cristo disse, olha, eu acho, eu penso, você deve. Não, ele disse, faça assim. Então, a orientação do Evangelho é para que a gente vive em paz, com essa tranquilidade, com a luz do entendimento. E isso vai nos fazer ter mais união com as pessoas. Por isso é que a gente tem que instrumentalizar essa paz, buscando-a, com a nossa dedicação. É interessante esse raciocínio, porque nós já fomos muito piores do que nós somos hoje. Em termos de sociedade como um todo, vai lembrar nós outros o Sansão, que foi um companheiro de Kardec na Sociedade de Estudos de Paris, ele fala no Evangelho depois de desencarnar, ele aparece dando mensagem, Kardec põe no Evangelho em Segundo Espiritismo, ele diz, estáis melhores hoje do que há 100 anos atrás. Isso ele disse há 160 anos atrás. O que ele quis dizer? Quando nós olhamos para trás a humanidade, nós andávamos com revólveres, com espadas, com facas, amostra. Fazíamos questão de mostrar para os outros o quanto estávamos armados. Nós duelávamos a céu aberto, não levávamos desaforo para casa. quando nós éramos ofendidos ou nos sentíamos ofendidos, nós já partimos para a guerra. Hoje a gente já pensa diferente, hoje a gente já não quer mais andar armado, a maioria, pelo menos. A gente já não acha incrível como se disputa as coisas no tiro, e a gente já está cansado de ver tantas guerras na mídia de uma forma geral que ainda existe e a gente já se questiona. Qual é o nosso foco então hoje? As nossas guerras, as nossas disputas domésticas, sociais, profissionais, quer dizer, são coisas miúdas, muito diferentes e muito mais leves do que nós já fizemos no passado. O que significa dizer que está muito mais fácil corrigir as nossas inclinações belicosas nos dias de hoje, porque basicamente elas se fundamentam tão somente no orgulho e na vaidade, que são características que a gente vem alimentando e desenvolvemos e vimos alimentando há bom tempo. Então, hoje, se nós passarmos em revista, como nos propõe sempre Santo Agostinho nas questões de 919, 919 A do Livro dos Espíritos, se nós começarmos a observar como a gente tem reagido, como a gente tem se estabelecido quando somos contrariados, quando somos agredidos, quando somos encurrelados, nós vamos conseguir dominar nós próprios, pacificando o nosso mundo íntimo. E já sabemos fartamente que todos esses pensamentos de raiva, de ódio, de desejo de vingança impactam no funcionamento do nosso corpo físico e mais do que isso atraem os Espíritos para junto de nós correspondentes a esse sentimento. Vale a pena aqui, meus amigos, a gente se lembrar da questão 467 do Livro dos Espíritos. Lá, os benfeitores nos esclarecem dizendo que nós atraímos os Espíritos para junto de nós de acordo com os pensamentos que a gente tem, que a gente cria, que a gente mantém, que a gente sustenta, mas que a gente convoca determinados Espíritos, ou seja, a gente exige a presença deles quando a gente tem desejos fortes, quando a gente tem vontades firmes. E se nós nos deixarmos levar pelo desequilíbrio emocional, a gente não só vai expor a nossa própria fragilidade espiritual, quanto a gente vai ser instrumento de Espíritos raivosos, vingativos, que querem fazer com que nós percamos a nossa existência, ou querem fazer com que nós prejudiquemos alguém que eles têm raiva. Então, é preciso pensar muito bem naquilo que a gente está fazendo, a forma como a gente se relaciona, porque a gente pode estar sendo, inclusive, instrumento de Espíritos infelizes, que querem que a gente sofra em função de lá atrás nós termos feito eles sofrerem. Eles não nos perdoam e a gente também não se equilibra, acaba não provando que hoje nós estamos melhores e se fosse hoje nós não faríamos o que fizemos. Então, a doutrina espírita traz esclarecimentos extremamente importantes para a gente desenvolver na gente um controle, mas é verdade, como disse o doutor Aguinaldo, milagre não existe, mas existe uma forma que é o que Santo Agostinho propõe na questão 919-A. Passe em revista o seu dia, veja como você reage, como você é, como você lida com as diferenças, com os defeitos alheios e se propõe a não ser da mesma forma ou a não prejudicar quem quer que seja, ou seja, um planejamento micro, porque não dá para se modificar rapidamente de todos os defeitos que nós ainda carregamos, mas dá para a gente começar paulatinamente, gradativamente, a irmos pacificando o nosso mundo íntimo, o nosso entendimento, na aceitação de que as pessoas são assim porque nós somos assim e aí nós vamos estabelecendo uma conquista, um planejamento de conquista e quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos chamando a atenção dos benfeitores espirituais na figura do nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, ele nos fará mais confiantes e mais firmes ainda no processo de implantação, de pacificação do nosso próprio espírito. Veja que nós todos em sendo irmãos, nós precisamos compreender que cada um de um jeito e talvez essa seja a maior prova de Deus na minha concepção. Saber que nós temos aqui na Terra, só na Terra, oito bilhões de criaturas, não tem nenhuma igual a outra. Isso é o acaso? Isso aí aconteceu fortuitamente? Não. Isso talvez seja a maior prova de Deus. Lógico que tem milhões de provas para quem quer entender isso, mas imagina, são todos diferentes. e se somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, temos preferências diferentes, quer dizer, cada um é um mundo à parte e nós, às vezes, queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Impótese nenhuma, cada um é de um jeito. Então, nós temos que aprender, como está na própria oração da Pássia, quando, nessa oração, nós pleiteamos ao Criador, que nos permita compreender mais do que ser compreendido, consolar mais do que ser consolado. É importante você chegar perto da pessoa e dizer, meu irmão, como é que você está? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Quer dizer, você está em uma situação difícil, de alguma forma eu posso lhe ajudar, mas quando alguém se aproxima da outra para pedir, via direita, senão eu vou passar para o outro lado para essa criatura eu sei que ela vem pedir e eu não estou afim. Pelo contrário, a gente tem que agradecer quando a pessoa vem nos pedir alguma coisa, até para a gente começar a trabalhar esse lado do egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, na pergunta 1903 do Livro dos Espíritos. Então, a gente fica egoisticamente vivendo um mundo ilusório, porque nada é nosso. O que é nosso é aquilo que nós damos para os outros. então veja que benção é a gente compreender o outro, é a gente consolar o outro, perdoar, amar o outro. E o Francisco de Assis, nessa oração atribuída a ele, vai colocar é dando o que se recebe, né? Nós vamos receber na sequência aquilo que nós ofertarmos para os outros. E se nós queremos ter paz, o que nós temos que fazer? Trabalhar pela paz do outro. Se a gente quer ter alguma coisa até material, é um desejo de todo ser humano que está aqui na Terra, que nós também repartamos um pouco daquilo que a gente tem com os outros. Então, instrumentalizar a paz seria exatamente isso. E, finalmente, entender que nós estamos aqui rapidinho, é muito rápido a nossa existência, usufruindo tudo, mas não detendo nas mãos nada. Nada materialmente, porque tudo é empréstimo. Até o nosso corpo vai embora. Então, é morrendo que a gente vai viver uma vida que sempre é eterna, que é a vida do Espírito, morrendo o corpo, naturalmente, mas o Espírito é imortal. E que a gente, entendendo isso, nós vamos trabalhar pela nossa paz aqui, ali, a Lures, hoje, amanhã ou depois, em qualquer lugar que estejamos, encarnado ou desencarnado, mas o ponto de referência sempre vai ser o nosso próximo. Por isso é que Emmanuel faz questão de frisar sobre a cultura da paz. Nós agirmos com a complacência, junto àqueles que conosco convivem, em qualquer situação. e, finalizando, para a gente não ter dúvida, vamos a ter uma recomendação de Jesus. Você quer ter paz? Fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Esta é a verdadeira paz interior. Finalizando o nosso programa, um abraço a todos, queremos convidá-los para a semana que vem e estarmos aqui, novamente, à luz do Evangelho, em estudo desse livro fantástico, Seifa de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. e, finalizando o nosso programa. e, finalizando o nosso programa.